É, tá piscando? Tá, então tá gravando. Vamos embora, né? Dá o voozinho aqui. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos ver mais um videozinho. Tô meio sumido ultimamente, né? Pois é, essa quarentena tá peso. Mas, na medida do possível, tô sempre gravando lá, tá? Com live de jogo. Eita, que essa frente da moto tá saindo. Vai, perrou, pai. Ah! Vamos lá. E aí, o canal vai acabar? Nunca mais eu gravei? Não, galera, não, 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 não. Não vai acabar, não. E vai voltar vídeo, tá? Porque ultimamente eu tô numa correria meio pesada. Aí, emendou nessa quarentena. Eu estava numa correria meio pesada, né? E emendou nessa quarentena. Então, ficou... Ficou tenso, caramba. O capacete aqui atrás, agora que eu lembrei dele. Depois que é a hora de... De carga. E tá bem complicado de gravar. Então, mas eu vou voltar, tá? Vou estar trazendo as motinhas novas pra vocês e tal. Já declara, comenta aqui embaixo. Que tipo de vídeo eu deveria trazer? O que é que vocês gostam aí? Queria a opinião de vocês, tá? Passa? Então, manda aí. Bota aqui embaixo. Eu tô fazendo muito vídeo de live, galera. Agora, eu tô jogando nessa quarentena bastante. E tô aproveitando, né? Que eu tenho equipamento, tenho tudo pra gravar. E tô gravando umas lives pra vocês, jogando, tá? A galera tá gostando e tal. É bom que a gente interaja ao vivo. Lá. Então, se inscreve no canal. E dá uma olhadinha como é que rola as lives. Comecei agora com isso. Então, aos poucos eu vou melhorando. Vai ficando mais legalzinha a live, tá? Então, não esquece lá de assistir. Estamos de roletão, né? O roletão tá parado. Ontem tava na carga. Antes de ontem. Botei a lander, botei ela pra carregar. Botei a minha motinha elétrica também pra carregar. Botei tudo pra carregar. E tava as baterias tudo mortas. A miurinha também tá lá na garagem. Levou carga também. Tava até com mau contato na bateria. Ajeitei. Fiz uma revisão nela. Truquei o amortocedor. Um monte de coisa. Ficou zero. Tô esperando chegar uns negócios pela internet. Pra instalar lá nela. E vou até mostrar pra vocês também. Aproveitar pra fazer um vídeo disso. Vocês gostam de ver essas motinhas modificadas. Aí vou gravar pra vocês, tá? A quarentena. E agora a quarentena, né? Estamos por aqui. Tudo fechado. Muita loja fechada. Mas também algumas coisas abertas, né? Tem coisas que são essenciais. Tem que ficar aberto. Mas grande maioria. Acho que 90% das lojas estão fechadas, tá? Só tá aberto mesmo os serviços essenciais. Que por lei estão permitidos de funcionar. Que é geralmente o que não aglomera a gente. Ai! É fogo no quartil, papai. É pressão demais do ronetão, viu? Não me parei. Não! Opa! Aqui os caras entram na torre na frente. Torre de óleo aqui deve estar aberto. Não tá não. Fechou, hein? E vamos mostrar pra vocês como tá deserta a rua. Olha isso, galera. Plena sexta-feira. Algumas oficinas estão abertas. Algumas não. As oficinas estão abertas. As pequenas, né? As concessionárias e oficinas grandes estão fechadas. Mas tá caótico o negócio. Tão roubando moto pra caramba. Então, tem que ficar ligado. Porque o movimento tá fraco. Tá tudo muito sinistro. Pouca gente na rua. Então, tem que ficar ligadíssimo, tá? Você que tá andando de moto aí. Tem que cuidar. Não fica de bobeira, não. Para em lugar sinistro. Não fica... Não vai num canto assim, ó. Você vê todos os malandros. Ou um malandro aí de bobeira. E encosta na frente deles, não. Fica ligado. Se tiver alguém andando, passa direto. Outra hora, dá uma volta no quarteirão e vem. Vem. Tá dando muito furto. Furto não. Roubo, né? Roubo é violência. Então, vou passar aqui pela direita. Não. Só pela esquerda mesmo. Tudo fechado. As escolas aqui já deveriam estar cheio de alunos na frente. Essas rojas todas abertas. Deveriam, né? No período normal. Ai, queria ficar na sombra aqui, mas não deu não. Vem muito rápido. Os Uber também estão rodando. O cara tá ali, descansando na sombrinha, né? Os Uber também estão rodando, galera. Mas estão com o maior cuidado também. Eles estão rodando de vidro aberto, de máscara e tudo mais. Tá correto. É isso aí. A gente tem que se proteger e se cuidar. Se não, vai fechar. Depois ele vai abrir e vai fechar o outro na minha cara. Aqui é meia hora de sinal. A cidade de vocês tem muito sinal, tem? Aqui tem hora que é um saco, ó. E o sol matando o cara, ó. Eita. Tô dando um rolê enquanto minha namorada me liga pra ir buscar ela. Olha o que deu aqui no relógio. Ambiente barulhento. É o ronetão, pai. Não se assusta, não. Agora o outro fechou. Só que agora, né? Eu vou ficar na sombriga, eu não sou otário, pai. Só que ligado, né? Porque dá peso, velho, ladrão. Olha isso, como tá sinistro. Não tem ninguém, ó. Lógia da amarra fechada. Concessionária tudo fechada. Então a gente tem que ficar ligado, velho. Não pode dar bobeira, não. Aí o Bezão. Com o cara dirigindo. A outra atrás. Vídezinha aberta, de máscara. Muito bem. Tem uma ideia legal também, galera. Pra vocês que estão sem máscara e não encontram. Pega um pedaço de TNT desse tamanho, ou de tecido. Né? Dobra as pontinhas assim. E bota uma liga. Ou um cordãozinho. E você grampeia. Pronto, fez uma máscara. Né? Vou mostrar pra vocês como é que tá o centro, tá? Vamos ver se tem muita gente. Olha isso. Tudo vai... Velho, andar aqui é pedir pra ser roubado, tá? Tá muito esquisito o centro. Eu não vi uma viatura por aqui ainda. Não sei se vocês estão percebendo comigo também. Não, eu tô vendo uma viatura. Aqui é esquisito, galera. Olha isso. Meu Deus. Tem ninguém. Ainda bem, né? Eu fico feliz por uma parte, né? Porque não tem ninguém na rua. E triste por outra, porque tem muita gente que precisa disso pra sustentar. Então tem muita gente passando necessidade. Eu até tô fazendo minhas ajudas aí. Doações de seja básica e tudo mais. E ajudando outra galera também que tá fazendo. Mas... Pra dizer como é, ó. Aí aqui já tem um cara de gente aglomerada. Olha como é complicado. Né? O carinha que vende... Que vende suas moambinhas aqui. Se ele não vender, como é que ele vai fazer? Vai comer como, hein? E aí fica, né? Aglomera gente, ó. E tal. Mas... E o cara vai comer o quê? O governo não tem condição de estar ajudando ninguém. Nos Estados Unidos, a cada 15 dias, a galera recebe mil dólares. Esses autônomos. Aqui é lona, né? O governo vai dar o quê? É pau. Olha o que a gente chuta aí, ó. Que não deveria. Todo mundo sem máscara. Infelizmente, velho. É a população... De menor renda... São os que mais... Vão pegar o vírus, infelizmente. São os que mais vão sofrer aí. Com o contágio. São os que não vão ter estrutura... Física, nem financeira pra... Pra se cuidar. E são os que vão morrer. Infelizmente... O problema começa... São outros 500, né? Mas, olha aí. Loja tudo fechada. O centro tá... Bem sinistro. Não deveria nem estar andando por aqui. É perigoso. Tá? Por que a gente assim, ó. Não ouvi uma viatura ainda, viu? Vocês estão lembrando disso, né? A polícia era pra estar trabalhando normal, né? Mas... Aqui tem uma praça. Não vou arrudear por aqui porque tá bem sinistro, ó. Olha isso. Tem quase ninguém. Deus queira que ninguém me roube. Mas aí, ó. Diazinha ali, ó. Catando alguma coisa. É, galera. Começa a ficar complicado. Vou começar os sacos das lojas e tudo mais. Um breve. Olha isso. Ninguém na rua, bicho. Que sinistro. Olha isso aqui. Aqui é um ponto turístico da cidade, ó. Totalmente sem ninguém. Igreja fechada. Muito mendigo aí na rua, dormindo. E essa galera tem o que comer, será? Se pedir dinheiro ao pessoal na rua. Não tem ninguém, ó. Caramba. É, foi bom até dar um rolê por aqui, galera. Pra ver realmente como é que tá o negócio. Tá feio, tá feio. O negócio não tá bacana, não. Gente na rua, isso deve tá morrendo de fome, velho. Eita, cara, é complicado, viu? Complicado pra caramba. Olha, terceirão fechado, tudo fechado. Galera, isso aqui é cheio de carro. Você não consegue nem pensar em estacionar. Quando isso aqui tá aberto. Olha como tá. Vazio. Aqui também tem algumas lojas que... Aqui é cheio, velho. Eu sabia, eu queria passar por aqui justamente pra ver isso. Aqui eu sei que é cheio. E não para, tá? Mas vamos dar uma passada lá pra ver como é que tá. Porque deve tá bem tenso também. Mas tem um bocado de gente na rua, tá vendo? Aqui é onde vai o transporte, entre aspas, irregular, né? Que é aqueles carros meio que fretados. Que a galera vai pra uma cidadezinha aqui perto. Que é a região metropolitana daqui, tá? Santa Rita, Bahia e tal. A galera pega o transporte por aqui. As lojas todas fechadas, ó. Só uma portinha aberta. A gente mandou acelerar ali, mandou falando. Tudo fechado, hein, galera? Tudo fechado mesmo. Algumas lojinhas com meia portinha aberta. Ou seja, alguém chegar ali e pedir alguma coisa, o cara consegue desenrolar. Mas imagina a queda do faturamento da galera, hein? Tendo que pagar aluguel, tendo que pagar as coisas. O cabaré ali tá aberto. Tinha cheio de cabarezinho. Safado. Tá aberto ali. As quengas tão. As quengas tão trabalhando. Essa galera trabalha duro mesmo, viu? As quengas tão trabalhando. Aí, essa sim, trabalha duro. Trabalha, né? Essa aí leva, leva muita pancada na cara. Vixe Maria. O cara foi desviar, puxou pra cima do motoqueiro. Quase derruba. Cuidado, tio. Não derrubar ninguém. Vai com ventiladorzinho ali, na manhã do gato. Mercado Central aqui. É bom que vocês tão vendo como é que tá a cidade, né? Tudo fechado, velho. Tamo gravando ainda. Tudo fechado, 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 viu? Farmácias tão abertas, né? Manipulador de alimento também, ó. Ô, farmácias de manipulação também abertas. Tô ali pra pegar minha namorada. Vou até botar a mão aqui pra trás e ver se o capacete ainda tá aqui. Tá. Aí, vamos lá, né? Mercado Central, viu, galera? Aqui, ó. Vi uma pessoa também fechada, viu? Não tô nem... Muito fechada, realmente. Polícia de choque aí, ó. As feiras dentro. Tá tudo aberto a feira dentro, feira livre, viu? Então, feira livre tá aberta. Aqui fora tá fechada. Alguns ainda tão abertos com meia porta. Mas, 90% tá fechado. Dentro eu vi que tá aberto. Vocês viram? A feira lá dentro. Eita, vai dar. Deu. Deu. Pois é, galera. Tá tenso, hein? Como é que tá a cidade de vocês aí? Conta aí. Banda no comentário aqui pra gente trocar uma ideia. Vocês aí, eu aqui, todo mundo. Como é que tá a cidade de vocês? Ó, vai entrar. Olha a média. É, aqui parou o ônibus também. Então, tá... Tá tudo tenso. A galera, você tem o que fazer no ócio. Mas, é isso aí. A gente tá no fim do tédio mesmo. Mas, não saindo de casa pra... Pra dar rolê, não. Saindo, vai pra casa de um parente. Eu tô indo, às vezes, pra casa dos meus pais. À noite. Então, minha distração. O único que tá sendo sair pra lá. É, pra outros cantos eu não tô indo. Então, se forem sair, saiam com consciência. Né? Tomem banho antes. Vão direitinho. Direto pra casa da pessoa. Pai, mãe, né? Amigos, se tiver algum... Tem gente que tá quase morando na casa de outra pessoa, né? Pra não ficar sozinho. É ruim também ficar isolado, tá, galera? É... Você pode entrar em... Num grau de ansiedade aí alto. Ou numa depressão. Então, não fica também... Se sentir que não tá conseguindo ficar isolado. É... Tenta reduzir o contato só. Né? Mas tem gente que tá andando, passeando, dando rolê. Não era pra tá fazendo isso, né? Mas... Passando aqui pela Perrerio... Chama! Os cabalham logo pra cima, né? Eita! Opa! Dá no meio? Não dá, não. Acabou, passou no meio da faixa. Parabéns, campeão. Para! Tô andando com medo, velho. Quando eu vejo duas motos de garoto, os caras meio sinistros. É... Tão roubando moto pra caramba. Pra caramba mesmo. O cara de vacila assim, ó. Ali como o cara tá. Na frente da moto. Aí deu bobeira, né, pai? Tô com fogo no parquinho. Vai, passa. Vai, passa. Vai, passa, velho. Vai pra casa, velho. Eita! É vapor, viu? Freia, freia, freia. Dale, 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 dale. Opa, cuidado! Meu Deus! Pois é, galera. O videozão ficou por aqui, tá? Não esqueçam aí que eu tô fazendo lives no YouTube. Então, se liga pra assistir as lives. Tô fazendo lives jogando, filme de carro aí. Tô com o que eu volando também. Tá uma noideira. Tô aprendendo a jogar. Então, vão lá assistir. Vão lá pra gente conversar ao vivo. Trocar uma ideia nas lives, tá? Manda salve também. Rola tudo por lá. Beleza? E não esquece de assistir os vídeos. Galera, tem muitos vídeos no canal. Eu tava olhando esses vídeos. 400 vídeos no canal. Então, vão lá. Dá uma sacada nos vídeos. Tem vídeo pra caramba no canal. Então, é hora boa de ir lá pra trás, dar uma olhada nos vídeos e tudo mais, tá? Falou, falou. Fico por aqui. Aqui você se inscreve no canal à esquerda e à direita. Um dos últimos vídeos, tá? Então, muito obrigado por estarem aqui. Forte abraço. E fiquem com Deus aí nessa quarentena. Valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.